Vamos lá Renatão, o Rafael Molina mandou assim pra gente, qual a porcentagem de gordura e músculo pode se esperar ganhar no bulking paranaturais, bem feito, e como minimizar o ganho de gordura? Cara, é impossível responder isso, impossível, você estimar o seu ganho, existem tantos fatores que é impossível controlar, fator genético, nível que você está de treino, o nível que você está, por exemplo, eu conheço pessoas que no primeiro ciclo dela ganharam 10 quilos, por quê? Porque o cara já treinava há dois anos, natural, chegou no limite natural dele, quando ele tomou, o cara já treinava bem, era forte, comeu pra caramba, acabou, existem pessoas que fazem o primeiro ciclo, ganha 3, 4 quilos, existem pessoas excessivamente magras, é impossível você estimar, mas foi boa a pergunta dele pra você ver. Olha que interessante, quando a pessoa, ela entra numa fase de ganhos, a ansiedade dela é saber o quanto eu serei capaz de ganhar, e qual é a diferença de um atleta de fisiculturismo? Um atleta de fisiculturismo, quando ele entra numa fase de ganho, ele não está preocupado em, ou não deveria, ele não deveria estar preocupado em quantos quilos ele vai ganhar, mas o quanto ele vai conseguir evoluir o seu físico naquilo que ele é fraco. Olha, quando eu comecei a treinar, tinha uns rap maromba, e aí tinha, o cara falava 95 de peso, 45 de braço, eu fiquei com essa porra na cabeça, quando eu comecei a treinar pra mim, entendeu? A meta era essa, 45 de braço, 95 de peso. E daí no final ele falava, pareço que sou de aço. Parece que sou de aço. Cara, e você fica nessa, e as pessoas têm projeções. Então no consultório é muito comum a gente chegar, o cara te sentar na tua frente e fala, quanto tempo pra eu ficar com 7% de BF? Fala, caralho, velho. Vai na mãe de Ná, então. Não é que... Mas quanto tempo? É assim, e as pessoas, elas se prendem a números, né? E assim, eu preciso perder 12 quilos, eu preciso... Não sei, será que é 12? Será que com 12 vai ficar legal? Eu tenho um casamento, eu preciso perder 10 quilos. As mulheres são muito encanadas com balança, né, cara? Ou quando a gente fala do ganho de massa, se a gente pegar um cara, vamos dizer assim, natural, e ele tá com BF de 10, 12, ele quer fazer uma dieta hipercalórica, normalmente ele não ganha só músculo. Se ele ganhar 50, 50, 50, 50, é o que mais acontece quando o cara não organiza a dieta. Se ele ganhar mais massa e menos gordura, ainda tá no jogo. Mas dificilmente ele vai ganhar só músculo num bulking. Ele vai sempre vir alguma coisa de gordura junto. Tem mesmo. E tudo bem. E tudo bem. Porque assim, uma coisa que as pessoas costumam desejar, né? Elas querem primeiro secar pra daí fazer um bulking, por exemplo. Se você tá meia boca, eu acho melhor você ganhar massa. Faz o bulking. E aí você deixa pra perder essa gordura de forma lenta, melhorando o seu treino. Porque aí mantenha lá o peso que você ganhou e vai fazendo recomposição. É mais fácil do que o cara quer definhar todo pra daí começar a ganhar limpo. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. E aí 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 E aí